Olha só, você cantou uma canção pra mim De um jeito estranho Meu amor é fácil, eu acho que eu me apaixonei Anjo, meu anjo, um pedacinho do céu perto de mim Meu amor é fácil, meu amor é fácil Meu amor é fácil Meu amor é fácil, meu anjo, um pedacinho do céu Olha só, você cantou uma canção pra mim De um jeito estranho Meu amor é fácil, eu acho que eu me apaixonei Anjo, meu anjo, um pedacinho do céu perto de mim Eu sei o céu não sabe que perdeu você Veja bem, o amor às vezes entra sem bater Meu amor é fácil, meu amor Meu amor é fácil, meu bem, eu enxergo o melhor das pessoas Você vai me achar patético e jurar que eu não sou normal Mas vale a pena e depois que eu mirar as costas Você vai me dar valor Anjo, meu anjo Meu amor é fácil, meu anjo, um pedacinho do céu Meu amor é fácil, eu acho que você não percebe Anjo, meu anjo, um pedacinho do céu Anjo, meu anjo, um pedacinho do céu Eu sei o céu não sabe que perdeu você Ela não quer conversar E tem medo do amor em seu multinho infantil Com os olhinhos de amor No momento te olhando O teu olhinho me faz perceber Ela é feita um rio Escorre para o coração me conhecer Anjo, meu anjo O meu anjo, meu anjo Escorre para o coração me conhecer O meu anjo O meu anjo